A receita deste sábado no quadro Economia e Sabor é nutritiva e ideal para a criançada que está de férias. E o melhor, além de servir 9 pessoas, custa menos de 10 reais. Confira. Mais uma receita deliciosa aqui no quadro Economia e Sabor, desta vez uma sobremesa. Quem vai nos ensinar é o chefe de cozinha Menezes. Menezes, o que o pessoal de casa vai estar aprendendo hoje? Vai estar aprendendo a fazer a gelatina verão, que é bem refrescante, com frutos da época, que a criançada pode estar ajudando o papai e a mamãe na cozinha. Nós temos aqui manga, morango e abacaxi, mas o pessoal de casa pode estar substituindo por outras frutas. Com certeza. Papel e caneta nas mãos, anote os ingredientes. 500 ml de água quente, 2 pacotes de gelatina em pó de 35 gramas cada, sabores limão e abacaxi, uma manga grande picada, 400 gramas de abacaxi também picado e 500 gramas de morango picado. Você pode utilizar como formas copinhos de acrílico de 150 ml. Primeiro, coloque as frutas picadas dentro de cada copo em pequenas porções. Em seguida, numa tigela com água quente, dissolva a gelatina em poça por limão. Depois, é só colocar dentro de cada forma sobre as frutas. O mesmo processo se faz com outro sabor de gelatina, o de abacaxi. Pronto! Agora é só colocar na geladeira. Na geladeira de casa, deixa aí meia hora que dá, eu tenho um chanitinho. Muito fácil e rápido. A gelatina já está pronta, bem colorida. O quanto que custou essa receita? Saiu em torno de 8 reais e 30 centavos. A criançada vai adorar. Agora é só saborear. Com certeza. Um bom apetite. No nosso site, você encontra, no nosso portal, você encontra essa e outras receitas deliciosas apresentadas aqui no MS Record. E assim como o chefe de cozinha Gilberto Menezes, você também pode mandar a sua sugestão para o quadro Economia e Sabor. O endereço da nossa produção é o jornalismo.msrecord.com.br. Só lembrando que o prato deve servir acima de 4 pessoas e não pode custar mais do que 10 reais.